Na 20ª legislatura, a presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua solicitação. Esta reunião destina a apreciar... Cadê o som dos microfones? Presidente, eu pedi a leitura da ata duas vezes, antes de o senhor dá-la por aprovada. É regimental, Brasil. Pois não, eu peço... Deputado, professor Cleide, você faria a leitura da ata? Com muito prazer, presidente. Boa tarde, presidente, demais deputados e deputadas. Boa tarde aos nossos consultores, assessores. Boa tarde em especial aos servidores. Ata da 32ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública, na primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 9 de 11 de 2023. Às 10 horas e 10 minutos, comparece à reunião a deputada Beatriz Serqueira, membro da supracitada comissão. Havendo o número regimental, a presidenta declara aberta a reunião e, nos termos do artigo 1º, do parágrafo 1º, do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. E, em audiência pública, debater os modelos de acudos formulados pela Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público de Minas Gerais, para reparação de danos provocados por empresas mineradoras. no município de Itatiaiussu e no distrito de Gesteira, município de Barra Longa. Passa-se a primeira fase da terceira parte, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa a senhora Shirley Machado de Oliveira, promotora de justiça, coordenadora da região metropolitana, da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais. Simples. Lídia Gonçalves de Lima, presidente do Conselho Fiscal da Associação ACOPAPA, entidade que representa os atingidos na zona quente das comunidades. Parque da Cachoeira, Parque do Lago e Alberto Flores, município de Brumadinho, representando Lilian Jaqueline da Silva, atingida e presidente da Associação pela Moradia Própria de Brumadinho, Amobrum. Amanda Naves Drummond, coordenadora geral, projeto de assessoria técnica às comunidades atingidas pelo plano de emergência da barragem de Serra Azul, Itatiaiussu. Simone Maria da Silva, membro da Comissão de Atingidos de Barra Longa, Minas Gerais. Jussara Borges Dantas, atingida, comunidade de São Sebastião das Águas Claras, Macacos. Nova Lima. E os senhores, Paulo César Vicente de Lima, coordenador da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Simos, representando Jarbas Soares Júnior, procurador-geral da Justiça, de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, MPMG. Jocely Jaysson José Andrioli, dirigente nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens. Mabi. Rafael Augusto Gomes, vereador da Câmara Municipal de Barão de Cocás. Guilherme Cavicchioli Uchimura, assessor de coordenação do projeto de assessoria técnica às comunidades atingidas pelo plano de emergência da barragem de Serra Azul, em Itatiaio Sul. Marino D'Ângelo Júnior, agricultor, que representa a Comissão de Atingidos de Paracatu, Mariana, e comunidades rurais atingidas pelo rompimento e José Roberto Pereira Cândido, representante da Comissão dos Atingidos de Vieiras e morador do município de Itatiaio Sul. A presidenta, autora do requerimento que deu origem ao debate, pece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições. Aberto os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Essa é a ata, presidente. Está discutido, presidente? Perfeitamente, deputada Beatriz. Eu só vou fazer uma observação. Nós vamos hoje, dentro do regimento, aqui nós estamos com o nosso professor de regimento, deputado Sargento Rodrigo da Monsão, rigorosamente criteriosos em cumprir o regimento, inclusive na questão do horário. Com a palavra, a nossa deputada Beatriz. Perfeitamente, presidente. Muito obrigada. Serei breve. Eu só queria pedir que sempre ficasse o reloginho ali, para a auto-organização da gente, porque a gente tem tempo de ver o tempo que falta, raciocinar, concluir. Obrigada. Presidente, eu gostaria que fosse incluído nessa ata. Primeiro, deixa eu cumprimentar. Nós estamos em uma reunião extraordinária. Essa é a quinta reunião extraordinária convocada, tendo o regime de recuperação fiscal na pauta. É a quinta. Imagino que teremos a sexta e a sétima ainda. Tudo indica. Mas eu queria, antes de fazer a solicitação em relação à ata, eu quero pedir uma retificação. Eu quero cumprimentar o deputado Betão, que, no período da manhã, como presidente da Comissão de Trabalho, presidiu uma importante audiência sobre a questão da campanha salarial dos eletricitários, viu o Cinde Eletra aí no período da manhã. Então, parabéns pelo trabalho, deputado. Cumprimentar o deputado grego da Fundação. É um prazer tê-lo aqui de novo, na nossa Comissão de Administração Pública. A minha colega Nayara Rocha. Nayara, eu nunca disse, mas vou dizer publicamente. É muito bom ter duas mulheres nessa comissão. Legislatura passada, eu fui a única mulher nessa comissão. Uma comissão de méritos, sete membros, tensa, intensa, e mais mulheres. Torna o ambiente mais leve, acolhedor. Eu te dizia ontem que, às vezes, a gente tem uma necessidade, inclusive, de se organizar para que a nossa autoestima fique bem. Foi o que eu fiz ontem, no final do dia. Eu achei que eu merecia, porque aqui fica meio tenso. Mas, de coração, eu acho que eu não falei isso ainda, e é muito importante, quando a gente está em espaços que são sempre tensos de disputa, e são próprios do Parlamento, não é, gente? Tem. Ter mais mulheres. Então, a Nayara é membro efetiva da comissão. Cumprimentar o presidente da Comissão de Meio Ambiente, da Casa, que aqui está compondo o coro momentaneamente, e agradecê-lo, porque todos os meus requerimentos na Comissão de Meio Ambiente têm sido aprovados, que é muito importante, que eu faça uma parte da luta do meio ambiente, que é do lado do meio ambiente. Então, eu quero agradecê-lo, porque sempre os requerimentos estão sendo lá, pautados, votados, audiências. A gente fez uma audiência boa outro dia sobre a questão da instalação da usina fotovoltaica em Três Marias, que a população não quer, e a CEMIG insiste em fazer o que o povo não quer. Aquela audiência acho que foi importante para nós dois. Vossa Excelência, que é majoritário em Três Marias, e eu que tive só alguns votos lá, mas faço uma representação muito importante na cidade. Então, obrigada. O professor Clayton também participou da audiência, foi muito boa. Eu quero cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues, que é presidente da Comissão de Segurança Pública e autor do requerimento que fará a nossa próxima audiência aqui na administração pública sobre o regime de recuperação fiscal. próximo dia 14, às 14h30. Cumprimentar o deputado João Magalhães, que até outro dia era o nosso presidente da comissão, e que aguentava de forma paciente e respeitosa toda a nossa obstrução, e não foram poucas. Esse ano, a reforma administrativa, a gente fez um intenso processo de obstrução aqui. Inclusive, quando, nos debates aqui, eu cheguei a ser agredida, o presidente João Magalhães foi muito correto e eu me senti muito acolhida naquele momento. O nosso presidente em exercício, o deputado Roberto, e desejar que a gente tenha uma boa tarde de trabalho. Cumprimentar meu colega de bloco e de comissão também, eu e o deputado professor Clayton, que representamos o nosso bloco Democracia e Luta aqui na casa. Vou cumprimentar todos os servidores, assessores, todo mundo bem atento aqui aos trabalhos da comissão, e cumprimentar os sindicatos presentes aqui conosco. Estou vendo aqui uma forte participação do Sindyute, do SISIPSENG, mais pessoal do Sergios Mig, está aqui também, Sindicema está aqui também, estou vendo a Regina, estou vendo a turma de Sete Lagoas, que está aqui presente, a Tieta, a Badia, Estou vendo o Rui, do Sergios Mig, o Sindepo Minas, sempre na luta, está presente aqui também, o Sinjus, presente aqui também, estou vendo uma turma de Belo Horizonte, do Sindyute, e quero, agora, sim, presidente, depois de demonstrar toda a minha educação, cumprimentando todo mundo, eu quero pedir que na ata conste a ausência do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública, porque ambos foram convidados, essa ata é uma ata de uma atividade que aconteceu hoje de manhã na Comissão de Administração Pública. Foi uma audiência pública, requerimento de minha autoria, prontamente votado aqui na comissão, prontamente agendado pelo presidente Leonid, a audiência, que foi às 10 horas da manhã, e foi uma audiência muito importante. A Defensoria Pública estava confirmada para participar e depois desconfirmou, nos enviou um e-mail no período da manhã. E era importante que a Defensoria Pública estivesse, era importante que o Ministério Público Federal estivesse, e eles se ausentaram. Eu sei que a ata é um resumo, eu sei disso, mas, se nesse resumo, como constou os convidados, puderem constar o convite feito, e, portanto, os convidados ausentes, seria importante, nesse processo que fazemos, o acompanhamento, a audiência, foi sobre isso, sobre o acompanhamento, sobre os processos de negociação, de reparação dos crimes que as mineradoras promovem. É isso, presidente. Só um instante, deputado, professor Cleito. Bom, no caso da retificação da área, do pedido da deputada Beatriz Serqueira, completamente diferente de ontem, da retificação de área, foi um erro material, então eu vou deferir a retificação da área, da ata, para a próxima reunião, para constar que, completamente, aqui na comissão, se fala em ata que suscita, mas foi um erro material da falta, realmente, de constar esse pedido. E, já que a deputada Beatriz fez um cumprimento aos nossos servidores, eu queria fazer um cumprimento especial aos garçons daqui da Assembleia, que vai nos manter hidratados e acordados durante o período da nossa reunião. Que são nós que estamos sempre aqui atentos, não atendendo. A palavra, deputado, professor Cleito. Boa tarde, presidente, mais uma vez. Quero cumprimentá-lo. Mas, aproveitando também, presidente, para cumprimentar, o senhor está aqui na presidência sem exercício, mas cumprimentar o nosso presidente, deputado Leonidio Boças, que hoje é aniversário dele. Então, deputado Leonidio Boças, receba o nosso abraço, receba os parabéns, que Deus possa te abençoar e continuar dando força para seguir na luta em prol da justiça social. Cumprimentar aqui também os demais deputados que se fazem presentes. Deputado Betão, parabenizando pela brilhante audiência na comissão de trabalho, hoje de manhã, nessa interlocução e também articulação na defesa dos trabalhadores da CEMIG, a comissão de trabalho fazendo, exercendo o papel fundamental nessa discussão. Deputado Grego da Fundação, muito nos alegra a sua presença, sempre bom tê-lo aqui conosco. Deputado Anaiara Rocha, que tive a honra de estar com a sua mãe hoje, durante o almoço. Parabenizar também o deputado Tito Torres, pelo que vem fazendo na comissão de meio ambiente, a comissão propositiva, democrática, e que permite que nós tenhamos espaço, mesmo enquanto oposição, nessa comissão. Ao deputado Sargento Rodrigues, na certeza de que estaremos aqui empenhando um papel importante de discussão técnica, de debate propositivo, que vai além, inclusive, é isso que eu vou propor nessa tarde, simplesmente dessa questão que envolve o regime de recuperação fiscal. Mas, como muito nós vamos debater, talvez nós estejamos diante de um propósito e de uma discussão que pode não só mudar os rumos do nosso Estado, mas os rumos também da nossa jovem democracia e da nossa estrutura republicana. Ao deputado João Magalhães, líder do governo, ex-presidente dessa comissão, a quem nós temos imensa admiração por ser um homem do diálogo e alguém que, ao contrário de quem ele representa hoje, não nega a política. A deputada Beatriz Serqueira, aqui ao meu lado, também muito bem nutrida, já preparada e munida de várias informações para que nós façamos discussões importantes aqui nessa tarde. Uma alegria estar aqui ao seu lado. Aos nossos construtores, assessores e, principalmente, aos servidores do Estado de Minas Gerais, servidores e servidoras, aquilo que eu tenho dito para cada um, para cada um, a importância dos senhores e das senhoras de se fazerem presentes aqui nesse espaço. Também, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas. Estou recebendo aqui uma série de mensagens, de apoio, de pedido, de solicitação que nós tenhamos aqui a paciência necessária para exaurirmos esse debate. E aí, presidente, quando a gente fala em exaurir, não deve ser um debate feito às pressas, sem que nós nos debrucemos sobre as minúcias, sobre os aspectos que envolvem essa lei que eu tenho chamado da pior lei da história de Minas Gerais. Em relação à ata, presidente, eu estive muito rapidamente nessa audiência feita pela Comissão de Administração Pública e queria, mais uma vez, parabenizar a deputada Beatriz Serqueira por essa iniciativa, mas eu também gostaria que constasse na ata algo que tem sido recorrente nessas audiências, a ausência do Ministério Público Federal. Queria pedir, solicitar, reforçando o que disse a deputada, porque, quando se vai tratar de questões ligadas à atividade minerária, a atividade minerária não é para que o Ministério Público esteja presente, é o Ministério Público Federal. Inclusive, em muitos momentos, em muitos debates, nós estamos vendo um atropelo daquilo que é legal e daquilo que é legítimo. Então, peço essa retificação, reforçando, e queria que constasse, inclusive, nessa ata, o lamento dessa comissão por mais uma ausência do Ministério Público Federal. Muito obrigado, professor Cleiton. Indefiro o pedido, porque aí você já está pedindo uma opinião da comissão, de um lamento aí, já foge do nosso... Já foge do princípio... Já foge, já, deputada Beatriz, já foge do princípio da retificação da área. Se ele quiser depois fazer um requerimento na próxima reunião, não tinha qualquer coisa do sentido, mas ele quer se lamentar da ausência... Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues, inclusive, a peça de desculpa que ele tinha pedido questão de ordem anteriormente. Então, com a palavra, questão de ordem, não foi para discutir... Para discutir... Obrigado, presidente. Quero desejar boa tarde a todos os colegas e deputados e deputadas que aqui estão presentes. Quero agradecer a presença dos nossos servidores. Parabéns aí pela vigilância, parabéns pela persistência. Vocês são fundamentais desse processo junto conosco, nessas batalhas que serão travadas aqui na Assembleia para não permitir a aprovação do regime de destruição do serviço público em Minas Gerais. A tradução é essa, regime de destruição do serviço público aqui em Minas Gerais. Eu queria, presidente, dizer que, mais uma vez, nós estamos iniciando aqui e eu quero contar com a presença dos servidores aí de forma permanente, vigilantes, nessa luta, ombriando lado a lado com nós, deputados e deputadas aqui, nessa luta que nós estamos travando. E dizer aos colegas deputados que compõem a base de governo, que estão aqui para compor o coro da comissão, para, um pouco mais tarde, tentar apreciar essa matéria, que a noite será longa. A noite será longa. E nós viemos preparados, e aqui eu posso falar com tranquilidade que tanto eu, o deputado professor Cleita, a deputada Beatriz Serqueira, viemos preparados para poder fazer essa obstrução o quanto necessário for, nós faremos. Então, podem ficar tranquilos, vocês aí que estão nos acompanhando pela, aqui de fora do Plenarinho, vocês têm a liberdade de sair, de ir lá fora, fazer um lanche, voltar, mas a noite será longa. E eu espero que, ao final desse trabalho, nós conseguimos mais uma vez vencer uma etapa aqui nesse processo de obstrução. Então, eu quero deixar esse recado quanto ao prazo, até porque, compilando aqui, deputado Tito Toys, o número de requerimentos que nós já apresentamos, é algumas dezenas de páginas de requerimentos, e de igual modo, também apresentou a deputada Beatriz Serqueira e o deputado professor Cleito, além dos requerimentos, além de emendas, e cada um desses requerimentos que aqui foram aportados, serão encaminhados dez minutos por ex-deputado, dez minutos pela deputada Beatriz Serqueira e dez minutos pelo deputado professor Cleito. E assim, revezaremos o quanto necessário for, porque nós não podemos permitir que o regime de destruição do Serviço Público em Minas Gerais seja aprovado por essa Casa. Eu quero, presidente, dizer que eu ainda quero, ao final dos debates e até mesmo antes que esse projeto aporte em plenário em primeiro turno, de ter a certeza que o deputado grego da Fundação que nos acompanha aqui, a deputada Anaela Rocha, o deputado Tito Toys, o deputado João Magalhães, o deputado Roberto Andrade e os demais membros dessa comissão e os demais membros do Parlamento tenham a certeza e a clareza, a convicção que a proposta encaminhada pelo governador Romeu Zema, pelo, ou então, elaborada, pelo, ou então, competentíssimo, né, secretário de Fazenda, que destruiu a economia do Estado do Rio de Janeiro com a mesma proposta, que fez com que o Estado do Rio de Janeiro estivesse em frangalhos a ponto do próprio governador hoje, o atual governador do Rio de Janeiro, dizer, Cláudio Castro, dizer claramente à imprensa que o ano que vem ele não tem condições de pagar uma dívida de 8,5 bilhões, deputado grego, estando ele no regime de recuperação fiscal há cerca de oito anos. Dizer claramente que haverá uma quebradeira e até fome, foi os termos que ele usou na entrevista, se a União não rever essa questão da dívida com o Estado do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que eu, o deputado grego, a deputada Nayara Rocha, o deputado Tito Toys, o deputado João Magalhães, o deputado Roberto Andrade, eles vão pensar muito nas consequências da aprovação de uma matéria como essa. Vão pensar que ao precarizar, ao, eu diria, retirar recursos, remanejar recursos dentro do orçamento para pagamento da dívida, que é o que está sendo feito hoje, presidente, ao retirar, vai retirar recursos da educação, vai retirar recursos da saúde, vai retirar recursos da segurança pública. E são áreas fundamentais, prioritárias, necessárias à população mais humilde. eu tenho certeza, porque diferentemente, e eu aposto aqui, eu falo aqui com os nossos servidores, diferentemente do seu secretário de fazenda, Gustavo Barbosa, é um homem que vive enclausurado em gabinete, não é ar-condicionado. Agora, deputado é diferente. Deputado que fica enclausurado em gabinete, primeiro que não retorna à Assembleia. O deputado tem uma diferença enorme dos técnicos, dos tecnocratas frios e enclausurados, que é o caso do Gustavo Barbosa, que nós temos que ter tete a tete, deputado Betão, com o cidadão, na comunidade, na vila, lá no distrito, no povoado, nas cidades, porque nós temos que ir, nós temos que prestar informações, nós temos que ir até eles, e lá, nós ouvimos, é direto do cidadão. não tem o preposto ali, não tem um interlocutor para que a gente fique longe das cobranças. Esse é o grande diferencial de quem disputa a eleição, de quem tem mandato. E aí, o técnico, como é o caso do senhor Gustavo Barbosa, que quebrou institutos de previdência lá no estado do Rio de Janeiro, que foi objeto de profunda investigação pelo próprio TCE, esse tipo de pessoa, ele não está preocupado com a questão social. Ele não está preocupado se vai faltar merenda para a criança na escola, porque ele vê a escola, ele vê o posto de saúde. Rodrigues. Sim, Excelência. Como nós combinamos, o nosso seu tempo já esgotou. Sim, Excelência, vou concluir. Ele não está preocupado com isso, porque não serão os filhos dele, não serão os parentes deles que estão ali. Então, a cabeça deles funciona como número. Frios. A frieza dos números que é o que eles enxergam. Em relação aos deputados, eu tenho certeza que até o projeto chegar em plenário, eles já estão falando assim, nós não vamos votar não também, deputado. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Pois não. Eu gostaria que fosse, que a nossa consultoria imprimisse o espelho da relatoria do PL 1202 2019 que se encontra no STL. Deputado professor Cleito, só para corroborar, a assessoria da comissão, a assessoria. A assessoria, perdão, eu falei o quê? Consultoria. A assessoria da nossa comissão. Gostaria de solicitar esse espelho? Porque, pelo que consta, até agora não houve registro de mudança do relator. Então, eu solicito, antes que nós continuemos a reunião, que eu pudesse ter acesso a esse espelho. Por favor, previdenciário, professor Cleito. Essa reunião, bom, eu queria informar aqui na no cafezinho, tem várias pessoas que estão mal acomodadas, dizer que o auditório aqui também está com a televisão instalada e as pessoas quiserem, também tem cadeira lá disponível, as pessoas que estão no cafezinho, que estão nos vendo lá para poder, quiser ficar mais confortável para poder assistir os debates, está lá à disposição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber... Presidente, questão de ordem, deputado, pois não. A excelência já respondeu a questão de ordem, deputado? Eu já pedi, sargento Codisco, que se entregasse. Estou aguardando, presidente, a gente pediu para ver o espelho. Presidente, é não, porque a questão de ordem levantada por ele é algo muito grave que reflete aqui diretamente nos nossos trabalhos, viu, presidente? Eu só quero ressaltar isso, só para a vossa excelência entender, porque formalmente, formalmente, e aí, presidente, nós estamos lidando com a administração pública. É bom que a vossa excelência lembre disso. Formalmente, formalmente, não houve a distribuição do parecer para a vossa excelência que a vossa excelência distribuiu. Então, se a vossa excelência não, não, formalmente, os documentos, deputado João Magalhães, deputado João, deixa eu concluir a questão de ordem. Os documentos que estão apensados lá no processo físico, no processo físico, não consta a distribuição do presidente da comissão, não consta esse formalismo do ato lá no processo físico. Então, presidente, como é que nós vamos fazer um debate de uma discussão que nós estamos na fase de discussão, nós vamos entrar na fase de discussão, como é que nós faremos uma discussão de uma matéria cujo relator é a vossa excelência que anunciou e fisicamente, documentalmente, isso não está, eu diria, formalizado do ponto de vista que determina os preceitos da administração. então isso é muito grave o que levantou e eu corroboro com a questão de ordem porque a vossa excelência precisa suspender os trabalhos para que a gente possa de igual modo como membro efetivo da comissão com a suspensão dos trabalhos que a gente possa junto verificar em loco aqui o que aconteceu com a documentação. Deputado Sargento Rodrigues, foi lido ontem, mas eu vou passar para o Salmão que é uma cópia também da comunicação depois nós vamos continuar a nossa reunião. Presidente, eu peço que suspenda a reunião porque nós temos aqui a distribuição, não temos a redistribuição. Se foi lido ontem, eu peço que nós façamos a suspensão dessa reunião para que a gente confira no vídeo de ontem onde foi redistribuído, perdão, e se foi mencionado isso no microfone. porque o que nós não queremos, deputado Sargento Rodrigues, é viciar esse processo e estamos aqui diante de algo que regimentalmente seja ilegal. Então, eu peço a suspensão para que nós tenhamos a conferência ou qual o problema, deputado? Não, mas eu quero, porque eu não lembro ontem a hora que foi lida. O senhor lembra, deputado Sargento Rodrigues? Não, lembro. Lembra, deputado Beatriz Cicla? Não, se o presidente suspender por dois minutos, não muda nada, não. É só suspender a reunião. Não consta na ata, deputado, presidente. E também não consta na ata. Também não consta na ata. Presidente, a gente fez um exercício que é óbvio, que é de obstrução, mas se nós tivéssemos tido todos os elos, a ata, por exemplo, essas questões já estariam sanadas. Eu sei que vocês estão com pressa, eu sei que vocês querem aprovar logo, mas cada vírgula errada aqui levará a questões de ordem ao plenário. e ao judiciário para invalidar essa reunião e qualquer outra reunião que aconteça, sem que todas as questões estejam devidamente sanadas. O documento que está na mão de V. Exª não é a nova designação de relatoria. A designação de relatoria que nós temos é do deputado Leonil de Bolsas. Então, nós precisamos, antes de dar continuidade, isso precisa ser resolvido. Todas as vírgulas precisam estar no lugar certinho. vocês sabem que nós estaríamos aqui para obstruir. Então, o zelo com o processo tem que ser maior ainda, porque a cada vírgula que nós encontrarmos, haverá uma questão de ordem a ser resolvida durante os trabalhos dessa comissão. Então, por isso, valeria a pena uma breve suspensão para fazer toda a verificação do regimento. O documento que nós temos a acesso é um, não pode ter outro, porque as informações são todas públicas para que nós tenhamos condições de dar sequência a essa reunião. Tem que resolver a questão de ordem. É porque a renúncia, ela não resolve essa questão da relatoria. Tem que existir a redistribuição. Houve a renúncia, não houve a redistribuição. Então, vamos conferir, então. É isso que eu estou pedindo. É só conferir os documentos, João. Qual o problema? Porque no sistema não está público, deputado. Ué, ué, ué. Você estava aqui não se ouvindo. Não, ué. Não, ué. Está na ata. Tá. Ué, deixa eu ver. Suspende aí. Não, pera. Não, isso não. Não, redistribuição não. Ué, redistribuição não tiver na ata. Ah, é que... Mas qual é o problema de suspender para que a gente faça essa conferência? A ata. Então, vamos ler a ata para a gente ver... A ata foi lida hoje aqui na reunião que presidiu. Foi presidida, inclusive, a deputada Beatriz Serquilo na reunião que ela fez. Eu vou ler só o texto aqui. A seguir, comunica o recebimento da comunicação do deputado Deunid Bolsa, presidente da comissão, renunciando à relatoria do projeto, bem como redistribuindo ao deputado Roberto Andrade. Passa a primeira fase. Essa ata foi lida na sua reunião. Mas está a designação. A ata está aqui. A ata está ok, presidente. A ata foi... Inclusive, eu a dei por aprovada porque eu presidi a reunião de hoje de manhã. A ata está aí. Mas cadê a designação? Aqui. A nova designação de relatoria. Não consta no processo... Não está. Não é público. O questionamento do deputado. Não, não está aqui. Aqui, são coisas distintas. Olha só. Vamos pegar todo mundo aqui. O que é esse documento, que é uma comunicação, e o que é esse outro documento, que é o espelho de relatoria. Eles não são a mesma coisa. É sobre isso a questão de ordem do deputado professor Clayton. A comunicação está aqui, que consta da ata, que acabou de ser compartilhada com os colegas, porque hoje de manhã eu não ia obstruir a minha própria audiência. Eu não ia pedir para discutir a ata na minha própria audiência, não é, presidente? Eu estava, inclusive, sozinha. Eu não ia me obstruir, até porque o assunto era outro. Mas, então, os colegas não tiveram a condição da leitura da ata. Pegaram o que precisava? Não sei, porque aqui se confunde. Assessoria de comissão, assessoria de liderança, aqui está tudo junto. Pode prosseguir. Está tudo bem? Alguém precisa de algum documento que está com vossa excelência? Então, está bem. Para a gente não ter os mesmos problemas na terça-feira, não é, gente? Terça-feira foi pedagógico, foi didático para todos nós. Qual é o limite de cada um de nós? Ninguém pode me filmar pelas minhas costas, não tem autorização para ninguém me filmar pelas costas. Enfim, eu estava dizendo, até perdi a linha de raciocínio, desculpa. O que eu estava dizendo é que os colegas não tiveram acesso à leitura da ata, porque eu não li ata. Eu li ata em uma audiência pública, a não ser que eu quisesse me obstruir durante os trabalhos de uma audiência pública. A ata está aí. Mas a questão de ordem do deputado professor Clayton não diz respeito à ata. Diz respeito a isso aqui. Eu estou aqui nas mãos com o espelho de relatoria. O espelho de relatoria que foi entregue agora às mãos do professor Clayton, quando ele pediu o espelho, Comissão de Administração Pública, em 31 de 10 de 2023. Esse aqui foi o que foi entregue agora. Eu vou ler, que vocês vão entender. É isso que eu estou pedindo. O projeto de lei 1202, de 2019, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e dar outras providências. Já a autoria do governador do Estado em primeiro turno. Aí aqui tem, o primeiro xizinho é exame preliminar. O xizinho do lado é deliberação. O xizinho de baixo é parecer. É o que está marcado. Parecer. Aí vem aqui, desigui no relator o deputado Leonidio Bolsas em 6 de novembro de 2023. Aí assina o presidente Leonidio Bolsas. Ok. Então, o espelho da relatoria é do deputado Leonidio Bolsas. É isso. Tem outro? Tem outro. Perdão. Deputado. Não, mas antes de vossa excelência, vossa excelência resolveu a questão de ordem do deputado professor Clayton. Nós estamos sobretudo. Nós vamos por questão de ordem que é a tarde inteira. Eu estou com cinco questões de ordem para apresentar. Mas é importante que cada questão de ordem seja resolvida para a gente vencê-la e passar para a próxima. Aí o que o senhor está dizendo que é a mesma coisa, deputado, até para nos ajudar. Comunicação. O deputado, excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Administração Pública, foi protocolado no dia 7 de novembro de 2023, às 18 horas e 33 minutos. O deputado que essa subscreve comunica aos membros da Comissão de Administração Pública a designação. Está designando o senhor aqui. Num comunicado. Cadê o espelho da relatoria? São coisas distintas. Cadê a redistribuição? Cadê a redistribuição? É sobre isso. Então, vamos fazer tudo certinho, porque esse é um projeto estratégico, gente. Nós não queremos que antes, vocês querem que antes, então nós precisamos resolver todas as questões. Pela ordem, vamos ouvir o deputado Tito Torres. Quem sou eu para discutir com essas feras ou tentar de alguma forma? Mas, é porque, pelo que foi lido pelo presidente Roberto Andrade, na ata consta comunicado do recebimento, da comunicação do Leonidio Bolsas, renunciando, bem como redistribuindo ao deputado Roberto Andrade. É uma ata. E cadê o espelho da redistribuição? Estou pedindo o espelho. Já que... Mas, o microfone... Então, mas é isso que eu estou pedindo para ver, deputado. No microfone. Se está na ata, se está na ata. E isso foi falado durante a reunião. Se está na ata. Então, e a ata já foi aprovada. E isso aqui demonstra que realmente foi lida a redistribuição ao presidente Roberto Andrade. e que está como presidente, ele avoca a relatoria e relatou o projeto. E esse é meu entendimento. Só tentando corroborar para que realmente a gente dê continuidade, vamos ficar aqui até de noite, sem muitas questões de ordem. Mas, nesse sentido, eu entendo que a distribuição foi feita ao deputado Roberto Andrade. Se não está no espelho, deputado, pode avocar. Qualquer um pode avocar a relatoria. Presidente, pela ordem. Quer avocar a relatoria? Eu também quero. E, no caso, a questão da ordem foi respondida. Pela ordem, presidente. Pode designar. A avocada é só ele. Só para ele. Eu sei, deputado. Deputada Beatriz, deputado professor Cleito, aqui a questão de o que é realmente, a questão da formalidade do espelho aí, o que realmente é o documento que me deu a questão da relatoria. Então, o documento do deputado Leonir de Bolsas, em que ele renuncia, em que ele me designa novo relatoria. Eu, inclusive, como presidente, poderia, inclusive, avocar também a relatoria. E o que diz o... Poderia, como novo presidente. Desculpa, poderia não. Tudo bem, mas ele renunciou e me designou. Mas ele renunciando... Eu não poderia avocar para o senhor, ela também estava no prazo regimental. Desculpa. Mas ele... Eu estava dizendo... Desculpa, o que eu estava dizendo ao deputado, eu não ia usar o microfone para não interrompê-lo, mas o que eu estava dizendo é que essa relatoria ainda estava no prazo regimental. Então, sem a... O senhor não poderia avocar para o senhor. Estava no prazo regimental do relator. Mas, após a renúncia do relator, Sim, é o que eu estou dizendo, gente. É o que eu estou dizendo. Se o deputado acabou dizendo... Eu poderia avocar para a minha relatoria, como presidente. Não, não poderia. Depois que renunciou. Mas, sem a renúncia do deputado Leonil de Bolsa, não poderia, porque estava no prazo regimental. Tinha dez dias ainda para apresentar o parecer. Mas eu fiz uma questão de ordem simples. Qual é o problema de nós vermos o vídeo da reunião de ontem, onde, substituindo o espelho... Porque, então, para que serve o espelho da relatoria? Para que serve a ata, então? Presidente, pela ordem... Mas ninguém votou a ata? Ninguém votou a ata? Votou. A deputada Beatriz Serqueira votou a ata. Não tinha quórum? Como é que ela votou? Só ela que estava conduzindo? Não houve votação da ata? Oi, gente... Presidente, pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pois não, presidente. Pois não, deputado. Obrigado, presidente. Presidente, o questionamento feito pelo deputado professor Cleiton em questão de ordem, e que eu, logo de imediato, corroborei com o que ele questionou, presidente, está muito claro. Está muito claro que falta uma parte do processo físico. Eu presido comissão, presidente. E a Beatriz também preside, o professor Cleiton. Então, a minha assessora, inclusive, competentíssima, Flávia Pinheiro, que me assessora na comissão, ela é muito diligente. Quando ela chega lá para a designação do relator, ela fala, deputado, o senhor tem que designar aqui. Eu designo, dato e assino. Sem essa designação formal, assinada pelo presidente da comissão, ela não acontece. Então, existem atos que precisam ser praticados numa ordem cronológica para que realmente a gente ganhe a concretude do ato. E aqui, infelizmente, a gente vê que tem uma falha no processo físico legislativo. Qual é? Olha aqui. Porque quando você avoca a relatoria, como fez o deputado presidente, deputado Leonidio, ele tem um prazo para que ela possa ser redistribuída. É um prazo regimental. Não havendo cumprido esse passo, fez a redistribuição. Só que, como o professor Cleiton Beatriz já levantou aqui, tem uma falha no processo físico. Não há um espelho assinando. Onde está o espelho? Alguém falhou. Agora, se falhou, o que o professor Cleiton pediu, o que a Beatriz pediu, o que eu estou pedindo, suspenda a reunião para a gente conversar fora dos microfones. Fora. Porque, senão, nós vamos ficar aqui nos microfones, debatendo o óbvio. Nós vamos debater o óbvio. Agora, que a questão de ordem, ela é grave. E que, se o vício formal mantiver, ele é insanável. Como é que você vai sanar um vício desse? Como é que você vai sanar? Então, presidente. Não, não é assim não, João. O João quer atropelar, João. Não. Quer. Aí você está aqui falando no ouvido dele. Não. 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 Gritar eu sei gritar, João. Mas todos nós aqui estamos falando... Não. Nós estamos falando dentro de uma ordem do regimento interno. Dentro de uma lógica regimental. Se o governo quer... O governo tem aqui a maioria. O governo nos derrota no voto. São três votos contrário ao regime e quatro favoráveis. Tem até reserva aqui do governo. Tem até deputado na reserva. Está até escalado. Mas, mas... Não. Mas nós não temos só três votos. Só três votos. O governo ganha da gente. Ganhar no voto... E aqui eu vou lembrar o que a Beatriz falou na outra reunião. Ganhar no voto, a gente vai perder porque o regimento determina. Quatro ganha de três. Mas o que determina? O regimento. Se o regimento está sendo violado em sua fase inicial, Então, como é que você vai aportar ao final da discussão, ao final do encaminhamento dos requerimentos, como é que nós vamos votar? Por isso, João, que não é assim. Toca. Vambora. Vão. Passa por cima. Atropela. Não. Passar por cima e atropelar tem que ser no regimento. Se não for no regimento, deputado Alberto, nós podemos, como nós fizemos na outra lá. Lá com o Leonidio. Houve um vício insanável, gravíssimo, de mostrar requerimento de autor e deputado antes. O que o Leonidio fez? O Leonidio tomou a decisão depois de calorar os debates, ele suspendeu a reunião, entrou num acordo com os deputados, retirou os projetos, ponto. Voltamos à estaca zero. Agora, a estaca zero tem que votar, Tito? É no regimento. Foi isso que aconteceu com o Leonidio. era um vício formal e insanável, do mesmo jeito que está acontecendo essa reunião. Então, nós estamos pedindo, João, é com tranquilidade, é com respeito, mas, acima de tudo, respeitando o devido processo legal regimental desta casa. Presidente, eu só... O deputado professor Clinto, agora eu vou responder a sua questão de ordem. Mas, eu queria só fazer a leitura aqui. Até, presidente, eu quero preservá-lo, quero preservá-lo, quero preservar essa comissão. Mas, veja só, a incongruência e a inconsistência dos dois textos, tanto da comunicação quanto do que consta na ata. Só me permitir, e aí, com todo respeito à vossa excelência, aos demais deputados que aqui se encontram, a quem está nos assistindo, o que nós queremos é preservar o processo legislativo e não macular nem essa comissão, nem essa assembleia, para que nós façamos tudo dentro daquilo que nos manda o regimento interno, para que amanhã nós não tenhamos aí ninguém entrando na justiça para anular uma importante reunião que está aqui interferindo na vida de muitas pessoas. Por favor, presidente, olha aqui. Ata da 31ª reunião. Está assim o texto. A seguir, comunica o recebimento de comunicações do deputado Leonidio Bolsas, presidente da comissão, renunciando à relatoria do projeto de lei bem como redistribuindo ao deputado Roberto Andrade. Certo. Olha como que está a comunicação. O deputado que essa subscreve comunica aos membros da comissão de administração pública a designação do deputado Roberto Andrade. Não fala aqui em redistribuição. Esse é o nosso questionamento. Você tem uma coisa na ata e outra na comunicação. Não existe renúncia sem redistribuição. Então, se não há redistribuição, consequentemente, nós não temos condições de continuar fazendo aqui a discussão. Se foi redistribuído e se foi falado do microfone, eu estou solicitando que a gente veja o vídeo. É só isso. O VAR. Deputado, professor Cleito, você levantou a questão de ordem. A deputada Beatriz Serqueira usou o do microfone. Deputado, deputado Sargento Rodrigues. Quem sou eu para discutir regimento? Deputado Tito Torres, deputado João Magalhães. Quem sou eu para discutir a questão de regimento? Mas eu consultei aqui a consultoria, sim. Quem sou eu para ter esses argumentos de dois professores? Mas eu estou seguro de que o que foi feito aqui. Viu, deputado? Você está seguro de que a decisão é minha, de acatar ou não a questão de ordem dele. Eu também estou seguro de que a questão de ordem dele. Eu estou seguro de acatar ou não a questão de ordem dele. Senão eu não prosseguiria com a reunião. Então, foi uma questão, se não estava aí no espelho, mas pela formalidade do ato, acho que isso não foi formalidade. Presidente, o espelho não é necessário. Nós já tivemos várias... Então, quando chegarem os próximos projetos de lei, licença, como chegam para mim como presidenta da Comissão de Educação, como chega para você, presidente da Comissão de Meio Ambiente, como chega para o professor Clayton, presidente da Comissão de Cultura. Quando os projetos chegarem à comissão, eu não preciso assinar relatoria, redesignação, não. É a nova norma da casa. Porque aqui, isso aqui é o projeto. Todo projeto de lei, e o deputado Sargento Rodrigues, que é presidente de comissão também, a gente, quando o projeto chega na nossa comissão, o professor Betão é presidente de comissão, deputado Andréia de Jesus é presidenta de comissão. Todos nós fazemos isso. Depois que sai da primeira comissão, que é de Constituição e Justiça, vai para a próxima comissão. Eu tomei o exemplo aqui, a Comissão da Cultura. E aí você tem o projeto de lei, não é isso? Depois do projeto de lei, você vai ter o parecer, o espelho, aqui, espelho da relatoria. Então, isso aqui não precisa mais. É isso que o senhor está resolvendo. Nós fazemos isso até de maneira verbal. O senhor está me dizendo que isso não precisa. Quantas vezes, na reunião, quando o relator não está presente, ele fala que ele designa o relator. Não, não é feito dessa forma, não, presidente. Porque eu presido comissão. Imediatamente, esse espelho é feito. O senhor está dizendo que... O senhor também é, não é? E aqui só tem presidentes hoje. Imediatamente, é mesmo, o senhor preside é de direito de desenvolvimento econômico. Aqui, imediatamente, imediatamente, a gente preenche assim, nisso aqui. Então, não é preciso mais. É isso que a Comissão de Administração Pública está inaugurando a partir de hoje. Quando os projetos de lei chegarem... Outras formas de fazer também. Qual a outra forma regimental que existe, gente? A que foi feita aqui. Ah, um comunicado. Uma comunicação. Que não fica no processo, que não fica no espelho da relatoria. É assim que nós vamos fazer aqui agora. Presidente. Está inaugurando uma nova fase na Assembleia Legislativa. Me permite, eu estou com dois documentos aqui que eu preciso fazer a leitura para que a V. Exª tenha a clareza do que nós estamos questionando. Por gentileza. Presidente, olha aqui o que o professor Cleito acabou de nos apresentar. Comunicação. E aqui, Tito, não resta mais dúvida do que nós estamos questionando. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública. O deputado que subscreve comunica à Comissão de Administração Pública a sua renúncia à relatoria do projeto de lei 1202-2019. Sala das Comissões, 7 de novembro de 2023. Deputado Leonidio Bolsa. Anota aí os horários, professor Tito. 18 horas, 33 minutos, 21 segundos. 18 horas, 33 minutos, 21 segundos. Vamos ver o próximo documento. Comunicação. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração Pública. O deputado que subscreve comunica aos membros da Comissão de Administração Pública a designação do deputado Roberto Andrade para relatar o projeto de lei 1202. Sala das Comissões, 7 de novembro de 2023. Deputado Leonidio Bolsa. 18 horas, 33 minutos e 8 segundos. Ele designa antes da renúncia. Não, não. Vai lá e protocola um projeto de lei. Protocola um projeto de lei, um requerimento, antes de outro deputado e fala, depois de outro deputado, e fala que você vai ser o autor. É... Fala que você vai ser o autor com a assessoria da mesa lá. Isso aqui é inquestionável. Protocola. Isso aqui é inquestionável. Olha aqui, ó. 18 horas e 33 segundos. Acabou. E 08. 18 horas, 33 e 21. Ou seja, você renuncia antes da designação? Ô, presidente. Já viu aqui a ditada? Tem um ditado popular, né? Batona Cueca, já viu falar isso aqui? Isso aqui não tem para onde correr, ué. Não, depois... Presidente. Não, aqui não tem para onde correr, não. Presidente, desculpa. Não. Essa reunião não poderia nem estar acontecendo. Não. Senhor presidente, isso aqui não. A formalidade não foi cumprida do regimento. Não. Essa reunião não poderia nem estar acontecendo. Isso é nulo de pleno direito. É nulidade. Eu sugiro que o senhor suspenda um pouco para a gente organizar os impedimentos. Pode chamar para amanhã, não tem problema não. Nós estamos aqui. Hã? Amanhã nós estamos aqui de novo. Pode chamar para amanhã. Não, ué. Você designa antes de redistribuir? Ah, me ajuda aí, gente. Vamos ficar. Não, Zé. Aquilo ali é documento. Senhor presidente, pela hora... Nós estamos mexendo... Gente, a sugestão... Nós estamos lidando com a administração pública. O primeiro princípio chama-se legalidade. Legalidade. É princípio da administração pública. E aí, não é regimento interno, que é uma resolução da Assembleia, que está acima de preceito constitucional, não. Isso aí nós não admitimos, não. Agora, presidente, nós temos uma prova cabal que o ato praticado é nulo de pleno direito. Portanto, nós solicitamos que V. Exª encerra essa reunião e V. Exª, como presidente, tem todo o direito de marcar ela para amanhã, para sábado, para domingo, para segunda-feira, mas a reunião, todos os atos praticados são nulos de pleno direito, em face da designação e dos documentos aqui apresentados. Presidente, eu sugiro que V. Exª suspenda por alguns minutos os trabalhos, para que se tenha um entendimento. Porque, cada vez que nós analisamos esses documentos, a situação piora, para o governo, no caso. Protocolo não é formalidade, protocolo determina a regra na casa. Então, quer dizer, os atos foram feitos na ordem errada, e, portanto, eles são nulos. Vamos suspender e vamos tentar chegar no entendimento em relação aos próximos procedimentos. É a minha sugestão. Eu gostaria de vir aqui... Pela ordem, senhor presidente. Está nada. Está nada. Senhor presidente. O doutor Jean Frey pediu a palavra... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Doutor Jean, eu vou suspender a reunião por alguns minutos, inclusive eu preciso fazer um negócio... Só para colaborar antes, a gentileza de permitir que eu fale, como líder da minoria, senhor presidente, já foram levantadas várias questões em relação ao projeto. O sargento Rodrigues tem debatido muito em relação ao diagnóstico do projeto. E, antes de... Eu vou ser rápido, prometo ser rápido, mas aqui, por exemplo, fala no que diz respeito ao diagnóstico. Se tratando de diagnóstico, senhor presidente, eu tomo muito cuidado, porque, na posição de médico, diagnóstico é uma das partes mais importantes para se tratar uma doença. Conforme a previsão do inciso 2 do artigo 36 da portaria, STN, número 1487, 2002, o diagnóstico fiscal do Estado deve abranger informações fiscais relativa aos três exercícios financeiros anteriores de apresentação do plano. E aí a gente começa a ver o diagnóstico e as apresentações. Aí traz aqui, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Os três anos anteriores não trouxe. Traz outro gráfico de receita extraordinária. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Não trouxe os três anos anteriores. De novo, estoque de resto a pagar. E por aí vai. Várias tabelas e várias. Parece que o governo, no que diz respeito ao... que não é de interesse dele, ele não mostra os três anos anteriores. Por quê? Porque era o governo dele. Então já tem vícios aqui, deputado Sargento Rodrigues. No diagnóstico, na transparência, já tem vícios. Nós só queremos, e evidentemente que nós vamos fazer o nosso papel de obstrução, porque não concordamos com o projeto, e isso é legítimo, mas o que nós queremos é que a condução seja feita da maneira correta. E com todo o respeito à vossa excelência, que eu conheço e sei a tratativa, também quero aqui fazer referência ao deputado João Magalhães, e, mas quero colaborar e reforçar a fala dos companheiros, e vou fechar, depois de ouvir atentamente, e tenho a certeza, presidente, que se, na minha visão, eu não concordasse com eles, eu iria falar também. Mas vou fechar com uma frase muito conhecida. A regra é clara. Não pode designar antes de renunciar. A regra é clara. Então, eu sugiro que realmente possa encerrar e que marque, como tem feito outros, ontem fizemos na comissão, entramos em acordo, fizemos na comissão, para passar para depois, para que, gente, para que mesmo depois nós da oposição, se não ganharmos no voto, e significa o servidor, a servidora ganhar, o Estado ganhar, nós não termos como falar do ponto de vista de uma questão constitucional, judicial, nós não temos, não, nós vamos recorrer a isso, porque isso não foi cumprido. Então, a regra é clara. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado João Magalhães. Sr. Presidente, em primeiro lugar, não há nenhuma questão de ordem nem a ser respondida, uma vez que V. Exª agiu corretamente ontem. A primeira leitura de V. Exª foi ler a renúncia da relatoria pelo deputado, presidente, Leonidio Bolso. Segunda leitura do ofício de designação de V. Exª como relator. E mais, Sr. Presidente, isso tudo consta em ata, nessa mesma sequência, e ata aprovado, inclusive hoje pela própria deputada Beatriz Serqueira, ora, questionando a lisura da decisão de V. Exª. Eu acho que não há nem questão de ordem a ser respondida. Acho que V. Exª está correto. Acho que deve dar prosseguimento e aqueles que acharem que existe alguma incorreção, recorram a CCJ ou aos tribunais. Mas eu acho que V. Exª está correto, seguro. Isso aqui é um ato perfeito, juridicamente perfeito, que embasa as decisões de V. Exª. Pela ordem, presidente. De novo? De novo? É. Pela ordem. Pela ordem, Sargento Rodrigues. Presidente, eu fiz questão de dizer aqui ao deputado Tito Torres, quando os trabalhos estavam suspensos, que aquilo que nós falamos ao microfone tem que ter o processo físico lastreando o ato administrativo. O ato administrativo, presidente, ele só ganha, inclusive, a sua concretude com a publicação. Com a publicação. Por que que a assessoria da comissão solicita ao deputado que assine a redistribuição e assine também a a a designação, a redistribuição e e que ele também seja que ele renuncie que ele renuncie à relatoria? Por que que vocês acham que precisaria de dois documentos como esse? Para que aquilo que nós falamos aqui tenha lastre e seja documentado? Eu dei o exemplo do próprio deputado Tito Torres e a deputada Nayara Rocha a título hipotético de exemplo. O deputado Tito Torres chega lá agora às 15 horas e 18 minutos e protocolo um projeto mas a deputada Nayara Rocha com o projeto com o mesmo TO também protocolou às 15 horas 14 minutos e 59 segundos. Ou seja, ela chegou um pouquinho antes na hora que a mesa da Assembleia recebe os documentos onde que eles vão verificar? eles vão verificar é aqui Tito é no setor de protocolo porque aqui eu dei o exemplo aqui a deputada Beatriz e eu nós lá em 2019 colhemos assinaturas para CPI lá de Brumadinho a deputada Beatriz Serqueira porque o Sandro dormiu demais acordou muito tarde o assessor dela ele dormiu dormiu o problema é que ele dormiu o problema é que ele dormiu ele protocolou o pedido de CPI questões de minutos atrás do meu pedido qual CPI quem foi o autor da CPI aí eu pergunto a prática desse ato não é a mesma que nós estamos falando de protocolo eu não posso designar relator antes de renunciar então eu renuncio primeiro e depois ah tá bom deputado mas foi uma falha da assessoria se foi uma falha da assessoria talvez em outras circunstâncias em outros debates a falha ela pode ser relevada porque o deputado não vai lá questionar mas nesse ato como disse aqui o professor Cleiton novamente agora peço emprestado as suas falas nós não estamos tratando de qualquer projeto nós estamos tratando de projeto que vai destruir o serviço público então nós vamos ter que seguir o rito regimental a risca os atos praticados aqui agora depois de levantar essa questão de ordem e apresentado documentos documentos e a TV está gravando e o áudio documentos foi feita a leitura se isso continuar são nulos de pleno direito bom agora eu quero só deixar aqui consignados os microfones deputado doutor Jean deputado Andréa de Jesus deputado grego Nayara Rocha institutores João Magalhães Roberto Andrade Beatriz Sequeira e deputado professor Cleiton olha qualquer deputado ele é parte ele tem legitimidade ativa para propor ação inclusive com o mandato de segurança porque nós estamos realizando o processo nós somos parte do processo então qualquer um de nós deputados podemos impetrar aí digamos que toca aqui vai ao arrepio da lei digamos que o presidente não vou tratorar e vou arrepio da lei vota aqui vota na comissão e o juiz decide volta agora lá na administração pública quem é que vai perder nessa história seremos nós ou seremos o governo será o governo agora isso não nos impede de também tentar aqui eu deputado Beatriz Serqueira deputado professor Cleiton deputado doutor Jean e obviamente também a deputada Andréa de Jesus de juntos formalizar o documento que nós estamos todos participando e ir lá no presidente e falar presidente anula os atos por quê? porque designaram um relator antes da renúncia então isso aqui gente é em conteste não há o que contestar o aspecto formal está é há um vício insanável então presidente por favor peço a vossa excelência que encerra os trabalhos sob pena de nulidade de todos os atos praticados eu não quero ser injusto uma questão de ordem para o gente ler também peço uma questão de ordem questão de ordem só para eu não cometer nenhuma injustiça aqui senhor presidente me responda eu tive dúvida aí em relação às horas que o sargento Rodrigues leu questão de ordem porque eu não anotei aqui os horários que o deputado sargento Rodrigues disse aí senhor presidente questão de ordem que horas foi feito a designação que horas por gentileza me dê a hora que foi feita a designação você quer no documento aqui não só fala para mim a hora isso designação designação do deputado Alberto Andrade feita pelo Leonid de Bolsa 18 horas 33 segundos 08.556 08.556 08.556 18.33 08.556 que horas foi feita a renomeação a renúncia a renúncia 18 horas 33 minutos 21 segundos 2 é ponto 2 meia meia ou seja nós temos a diferença senhor presidente uma pergunta 13 segundos então eu quero levantar uma questão de ordem independente que seja um segundo dois segundos três segundos uma hora um dia não importa pode um projeto de lei ter por qualquer tempo dois relatores questão de ordem pode um projeto de lei ter por qualquer tempo dois relatores não pela ordem presidente pois não eu tinha pedido antes da deputada deputado professor Cleito primeira questão é a seguinte nós vamos ouvir deputada Nayara nós vamos suspender aqui mais uma vez nossa reunião nós vamos conversar ver se a gente consegue chegar no acordo mas a questão de ordem cada deputado tem direito a uma questão de ordem em cada tempo entendeu o senhor já teve oito questões de ordem que eu computei aqui no meu caderninho então você já extrapolou a sua questão de ordem mas nós vamos ouvir a deputada Nayara que pediu pela primeira vez vamos dar a oportunidade dela falar e depois nós vamos suspender ok boa tarde a todos e a todos presentes cumprimentar aqui os pares desta casa dizer que eu acho super legítimo esse processo de obstrução que está sendo feito dizer sargento Rodrigues que o voto é de cada deputado de acordo com a convicção hoje eu componho sim a base do governo do Romeu Zema mas o meu voto será dado aqui após as discussões que é para isso que a comissão de administração pública serve para a gente analisar todo o mérito desse projeto de lei e após isso de acordo aqui com cada deputado que é titular será dado o voto então acho que não cabe aqui a nenhum outro deputado falar de voto antecipado dos outros deputados como o senhor falou anteriormente ponto segundo ponto ontem nós realizamos aqui na reunião de comissão de administração pública às 14 horas e 30 minutos onde o presidente Roberto Andrade durante a reunião falou sobre a renúncia do deputado Leonid Bolsas e depois avocou para si a relatoria do projeto de acordo com a STF com a STJ com qualquer tribunal em qualquer instância a ata realizada em audiência como foi a de ontem tem fé pública e é um instrumento normativo legítimo sendo assim independente da ordem do protocolo que foi realizada que fosse por segundos que fosse por minutos a ata é legítima e deve ser respeitada eu acho que cabe a nós aqui debatermos o que é melhor para o estado de Minas Gerais no seu mérito e analisar ponto a ponto o regime de acordo com as convicções de cada um então eu acho que assim a gente precisa de ter uma coerência com relação a construir isso porque senão a partir de hoje toda a ata de reunião que a gente fizer ela vai ser desconsiderada uma vez que qualquer outro protocolo vai ser substituído e agora não cabe se o regimento fala que a gente terá duas atas uma sucinta que se tratará essa reunião e uma contendo relatório completo que será publicado no diário oficial e na ata de reunião consta todo esse trâmite que aconteceu aqui hoje eu acho mais que legítimo que se dê prosseguimento a reunião e que a gente debata no mérito o regime de recuperação fiscal eu tenho direito a uma questão de ordem o artigo é outro aqui artigo 174 suspensa a reunião é praga é praga é praga tem que ser praga silêncio eu gostaria de pedir silêncio aos colegas aos nossos visitantes aos nossos colaboradores depois de entendimentos aqui com os nossos colegas professor Cleito deputado Leatriz deputado João Magalhães deputado Sargento Rodrigues deputado Dr. Jean Freire Tito Torres apesar de estarmos convictos da nossa decisão de que foi feito tudo dentro do regimental mas para evitar qualquer polêmica e essa reunião iria se arrastar pela tarde toda e seria totalmente improdutiva aí nós resolvemos fazer um acordo aqui para que as coisas fluam e que a gente consiga entrar no mérito da discussão do projeto então nós vamos nós vamos encerrar eu vou 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 descerrar a busca agora o senhor Pedro encerrou? não encerrou? o senhor falou? o senhor não estou aguardando nós estamos nós estamos prosseguindo com a nossa reunião dizendo nós fizemos um acordo para prosseguir com a discussão apesar de eu estar convicto da orientação que eu recebi aqui da consultoria mas nós ia ficar nós ia ficar numa discussão infrutífera e o importante é discutir o mérito do projeto eu vou renunciar nós vamos retirar o distribuição o distribuição em avulso vou avocar torna sem efeito a distribuição eu vou avocar a relatoria e redistribuir em avulso o projeto e convocar na reunião conforme acordado com todos os membros da reunião já com o projeto distribuído em avulso na segunda-feira às 13 horas no dia 13 presidente dia 13 às 13 horas dia 13 às 13 horas exatamente e por uma falha de 13 e orou eu não sei o que é pior então só por questão de formalidade nós estamos aqui com o nosso professor de regimental eu vou ler todo o script aqui só para questão de tal essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta receber discutir e votar proposições da comissão isso aqui já foi lido já proposições da comissão passa a primeira fase da hora do dia compreende a discussão e votação desaparecer sobre a proposição sujeita e apreciação projeto foi projeto de lei 1202 2019 em primeiro em primeiro em primeiro em primeiro em primeiro em primeiro autoriza o estado por meio do poder executivo adereus de regime de recuperação fiscal e da outras providências autor governador Romeu Zema avoco a relatoria e redistribuo redistribuo em avulso para a próxima reunião dia 13 do 13 de 2023 às 13 horas e 13 segundos aqui os segundos são importantes cumprido a final da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavada de dados que os céus estão lá e a presidência dos parlamentares e a presidência dos parlamentares que os públicos estão aqui e a presidência dos parlamentares